Boa noite, comunidade acadêmica do Instituto Federal do Paraná, Campus Paranaguá. Hoje, o Campus Paranaguá completa 12 anos de existência. Estamos aqui para registrar o orgulho imenso que temos em fazer parte dessa história. Uma história construída por muitas mãos e que cada vez mais reforça o nosso papel de uma instituição pública, gratuita, de qualidade, socialmente referenciada no litoral do Paraná. Deixamos aqui o agradecimento a todos e todas que fizeram e fazem parte dessa história. Que tenhamos a sabedoria e a força necessária para a continuidade da trajetória de sucesso dessa instituição e desse Campus. Este ano, por motivos óbvios, não podemos estar juntos fisicamente para comemorar. Porém, nossos corações estão radiantes e orgulhosos de fazer parte dessa história. Vida longa e próspera ao IFBR Campus Paranaguá.